Opa! Olha isso! Os velhinhos na sexta-feira já estão nessa atividade toda aí, meu. Podia ficar, né? Já estamos acostumados aí. Agora deu uma regulada boa nos batimentos, né? O remédio tá... O remédio, né? A gente fez o mapa e o router. Os resultados vão ficar prontos daqui a uns 20 dias. Ótimo. Do mapa não, né? Do mapa a gente já pegou na hora. Agora do router vai ficar. Deu 13 por 6? Não, 10 por 6. Ah, 10 por 6. Ah, mas o que eu percebi, Isabela, é a falta de álcool. Ele não tá bebendo, ele tá desesperado pra beber uma. Ontem ele foi lá no médico e falou assim, ô doutor, que dia que eu posso beber uma? Aí o médico falou pra ele, ó, até dia 17 de dezembro o senhor não pode beber. Chegou no carro, eu tô muito feliz. O doutor falou que eu posso beber todo dia. E deu tudo certo? O médico não foi do olho, né? O médico do olho. Deu tudo certo, graças a Deus. Não vai precisar operar? Vai continuar usando medicamento, porque a evolução tá sendo boa, o sangue tá saindo da retina. Então, ele falou que às vezes até a própria veinha que estourou pode coagular e parar de sair sangue. Ah, muito bom. E que até laser, talvez nem o laser vai ser preciso fazer. Cirurgia já não vai precisar, mas o laser que tava meio assim, também vai evitar. O mínimo que fizer, melhor, né? E graças a Deus, o medicamento funcionou bem, deu tudo certo. O dedo dele tem inflamado de novo? Então, tá dando uma envermelhadinha. Tá doendo de novo, senhor Nézio? Tá doendo o pé de novo? Aí, ó. Agora parece pra graça que tá secando. Ah, tá mesmo. Não parece? Tá, mas tem que inflamar. O problema é isso, né? Aí eu desconfio, que vai inflamar mais. O ruim de entrar com antibiótico é que faz o quê? Nem um mês que fumou, né? O que é a lexina. É. Faz nem um mês. A gente fez os exames hoje de sangue, e aí vai ter retorno, se eu não me engano, semana que vem. Ah, que bom. Com o médico do pé já. Que bom. Ah, ele falou, mas ele tá tomando um medicamento pra controlar a crise de gota também. Ah. Ele também tá tomando um medicamento. É, velha Arada. Essa velha Arada dá show. Ei, velha. Ei, velha. Meus amigos, criamos um grupo no WhatsApp pra dar brindes e conteúdos exclusivos do Vovó Nessio. Clica no link do nosso perfil. Meus amigos, participe do nosso grupo, porque você não vai arrepender. E aí, velha Arada.